Galera, estamos de volta, estamos de volta Anderson Martins agora, para quem não pôr acompanhar 19 horas foi com o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro, já está salvo no feed, vai para o YouTube depois E agora vamos falar com o Anderson Martins, beleza? Zagueirão de São Paulo, que eu cometi uma gafe com ele ontem, com ele e com o Alex, daquelas inacreditáveis Assim que ele entrar aqui vou pedir desculpa oficialmente, de forma aberta Boa noite, boa noite, boa noite, vamos chegando, vamos chegando Falar com ele sobre, porque foi bravo Ah tá Boa noite galera, boa noite, boa noite, boa noite Anderson, estou à sua disposição Só dar um alô Eu vou contar o que aconteceu Eu vou contar o que aconteceu Valeu Jorge Anderson, dá um alô Estamos aí Galera, para quem não viu Por favor Anderson está na área Vou deixar para me desculpar na frente dele Para vocês saberem o que eu fiz Meu Deus do céu Anderson, comenta só aqui um oi para eu te chamar Só para te convocar Por favor Torceiro de São Paulo aí Opa Nosso zagueirão na área Seja bem-vindo, Anderson E aí Boa noite, irmão, tudo bem? Como é que você está, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus Prometi explicar para todos aqui O corrido ontem Que eu tinha divulgado uma coisa E fui besteira A gente pedi desculpa de forma aberta Eu tenho mais gente Com as pessoas, o digital E eu sem querer botei o Anderson e o Alex No dia errado E cara, eu só fui ver Quando o Alex me chamou O Anderson, coitado, nem me chamou Ficou na espera dele E eu, tipo, me perdoem, desculpa Confundi aqui as datas Fiz uma coisa horrível Despeço desculpa agora de público Foi bravo Estamos juntos, irmão Não, está de boa Estamos em casa mesmo Está valendo Está tudo bem? Está tudo bem, irmão Graças a Deus Satisfação a gente estar participando Com o time Foi na minha Te agradeço demais o carinho E o respeito E o topar participar Muito bacana Valeu, valeu Anderson, como é que está o São Paulo? Eu não tenho tido contato Com ninguém de São Paulo E essa pergunta eu tenho feito Sempre para os atletas Dos outros times Em relação a esse momento Completamente tumultuado Que vivemos no mundo inteiro Do futebol e tal Como é que o São Paulo Está tratando com vocês Esse lance de treino em casa Preparação Como é que está isso? Então, cara Acho que a maioria dos clubes Estão tentando Se adequar a essa situação A gente está Tendo um acompanhamento Da parte de preparação física Às vezes ele manda Alguns trabalhos para a gente Para a gente fazer E sempre monitorando A gente sabe que é difícil Você conseguir treinar Da forma que precisa Para manter Um nível alto Mas a gente está tentando Aqui, entendeu? Eu particularmente Fiquei aqui em São Paulo Sempre tenho tempo Às vezes Faço algum trabalho Um pouco mais forte Sem muita aglomeração Sim E tentar voltar bem A gente sabe que Vai Depois que retornar Vai exigir muito Dos atletas Por conta do calendário E tudo A gente tem que se preparar bem Para não ter nenhum tipo de problema Bacana Anderson O São Paulo O que se fala Entre vocês Jogadores Em relação A volta A preparação Para a volta A pensar na volta Isso é um papo Que deu uma aquecida Nos últimos dias Por conta De alguns movimentos De Inter Grêmio Flamengo Vasco Isso deu uma aquecida Entre vocês Ou é uma coisa Que está parada Da mesma forma? Aqui em São Paulo A situação está um pouco Mais complicada Porque os casos Têm aumentado Eu acho que Falando da questão Humanitária Também Você até fica Sem Sem clima Para você retornar Tantas vidas Sendo perdidas Há também Um receio Por parte Não só dos atletas Mas as pessoas Que prestam O serviço Que estão envolvidos Também no dia a dia Da gente É um dilema Que todos nós Estamos vivendo Não está sendo fácil Você Ver Vidas sendo perdidas E do outro lado Também Muito desemprego A gente A gente Pede a Deus Que Deus Dê uma Deus Dê uma direção Para todos nós Principalmente Para os governantes Para A gente consiga Pelo menos Trilhar o rumo E dar Certo Sim Anderson Falando de coisa boa Queria falar um pouco De uma duridade Na tua carreira Você começa No Vitória De forma profissional Mas você começa No futsal Ou não Você foi direto Para o campo O que você Queria que você falasse Ou o Luan Falando que você é craque E falar disso Seria uma excelente Deu os dois Retornarem Para o Vasco da Gama Fazendo um quarteto Incrível De zaga lá Só a minha opinião Assim de passagem Valeu Luan Prazer irmão Saudade aí de você E obrigado aí Pela moral Eu comecei No Vitória Mas Eu joguei futsal Quando era mais novo Saí muito cedo Para o Vitória Tinha 11 anos Só quando eu fui Para o Vitória Você não é da Bahia Não Sou cearense Eu fui com 11 anos Fiquei morando Lá na concentração Hoje eu acho Que nem pode isso Acho que não pode Mas a partir de 14 Se não me engano A partir de 14 anos Fui com 11 anos Para lá E fiz toda a minha base Lá no Vitória Me profissionalizei Depois fui Para o Vasco E Depois do Vasco Graças a Deus Vamos pretar Vamos pretar Como é que Como é que é Se mudar de casa Uma criança De 11 anos de idade Meu filho tem 15 anos E eu acho Que ele teria Muita dificuldade De morar sozinho Num outro estado Assim Acho Tenho quase certeza Como é que é Com uma criança De 11 anos Você com 11 Com certeza A internet era muito menor Do que hoje se tinha É Como é que faz Cara Você vai sozinho A família vai junto Porque a gente As pessoas passam pela live E De conhecimento geral Acho que isso é muito bacana As pessoas saberem Como é que funciona Você vai sozinho Seus pais vão junto Como é que funciona isso Na verdade A primeira vez que eu fui Foi um amigo do meu pai Que O filho dele também Foi fazer a avaliação Aí A gente foi junto Seu Luiz O pai desse meu amigo Me levou Um amigo bem próximo Do meu pai Meu pai tinha confiança Nele Levou Passei no teste Aí depois retornei Para Fortaleza Foi quando meu pai Foi lá ver as instalações Do Vitória Na época o Vitória Era uma das melhores Categorias de base Até hoje Tem muita tradição A questão de estrutura Lá Ele ficou muito contente E ficou seguro De me deixar lá Porque Acho que se Ele não tivesse segurança Acho que ele não teria deixado Mas assim Falando para A questão minha Eu tive que amadurecer Muito rápido Porque Você com 11 anos Ficar longe dos pais Às vezes você sente saudade E tudo Tem as dificuldades Que você tem também No dia a dia Você acaba tendo Que amadurecer Convivendo com vários tipos De pessoas Dizer não Para algumas coisas Que infelizmente Sempre apresentado Para você Mas Deus foi Foi bom demais comigo Sempre colocaram Pessoas muito boas No meu caminho E graças a Deus Consegui Ter uma carreira Bem tranquila E sempre procurando Fazer as coisas Da melhor maneira Show Uma pergunta Que eu faço sempre Para todos os atletas Que eu entrevisto Todos Que é o momento Que eu tenho na minha vida De outra coisa No basquete Tal Garoto Tal Mas Eu queria saber Isso de você O momento Que bate no teu ombro E fala assim Anderson Você vai jogar amanhã No profissional Essa Eu queria que você Me falasse Essa hora Como é Que que passa na cabeça Eu não sei Se você teve Uma infância humilde Se você tinha condição Não sei Estou te perguntando Relação profissional Tipo assim Olha Chegou a tua hora De estrear O que que passa Na cabeça do atleta Ah cara É Acho que é Recompensa De todo o esforço Porque Quando você é da base A gente A gente Costumava brincar Dizendo que Quando era mais novo A gente esfriava o sol Lá na Bahia O sol era de verdade Esfriava o sol Para os caras mais velhos E pegava viagem De busão Três Quatro dias Essas coisas Que até você Não que seja ruim Mas assim Você fez todo um esforço Tudo É A recompensa A sensação De que você Chegou ali E a oportunidade Foi dada Porque no futebol A gente sabe Muitas pessoas Passam por isso E não tem a oportunidade A maioria A maioria A maioria A maioria Então Acho que é a melhor sensação De quem sai da base Tem isso É uma realização Mesmo Sua estreia Em que ano Contra quem A minha estreia Foi Para testar Já Na época Foi em 2007 A minha estreia 2007 não 2006 Foi um jogo Da Copa do Brasil Aí machucou Os zagueiros Lá A gente foi jogar Contra o Santa Cruz Lá no Arruda Com 80 mil pessoas Na época De Carlinhos Bala Aqueles caras todos Acho que na época Eles estavam 22 Ou era 23 jogos Em Vicks E colocaram lá Os caras Se vir aí Vai ter que jogar Graças a Deus Foi um jogo bom Lá na época Jogou eu Davi A Zagueira Eu e Davi Luiz Você Davi? Era Pô Davi Conheci o Davi Conheci o Davi Em Londres Numa viagem Que eu fiz A trabalho e tal Pô Davi É um cara Muito bacana Muito bacana Muito bacana Gente boa demais A gente fez um Grande jogo Foi criar toda a expectativa Lá Mas foi Foi dessa forma É bom esses jogos Grandes Que te dá Confiança Também Quanto foi o jogo? Foi 2x2 Pô Jogando lá Estreando Fora O Davi Acho que é mais velho Que você Pouca coisa É Poucos meses Ele é mais velho Do que eu Faz em Abri Que bacana Como é que Você fica Eu tava vendo aqui Não dá pra gravar Carreiras de todo mundo Na cabeça É impossível Eu não sou o PVC Não consigo Eu não consigo Você faz 167 jogos Pro Vitória Isso tudo Ou tá errado É isso aí Você fica até que ano De Vitória? Na verdade Eu fiquei de 2006 No profissional Até 2010 Foram 4 anos Caramba 4 anos Aí o Vasco Vai lá te buscar Graças Foi Aí saí pro Vascão Como é que foi Essa mudança? Porque aí É uma nova mudança de vida Por mais ser profissional E tal Você tava no clube Sei lá quantos anos No mesmo clube Na mesma história Na mesma cidade Na mesma padaria Na mesma mercado Tudo igual Como é que é vir pro Rio de Janeiro A cidade de desespero Literalmente Um clube Uma torcida Extremamente carente Na época Segue carente Mas eu digo Foi um momento Já já tava Bastante tempo sem ganhar Uma pressão danada Um clube de massa Como é que foi? Foi do Encarei como desafio Cara Assim Eu sempre Assim né A gente em 2010 Tinha chegado na final Da Copa do Brasil Contra o Santos E infelizmente Não conseguimos o título E já tinha jogado Alguns jogos também Muitos jogos No profissional E tava precisando Disso De respirar E surgiu essa oportunidade Cara Não pensei duas vezes Todo mundo sabe Que quando eu era criança Sempre fui Vascaíno Os torcedores sabem E foi uma realização Também Pra minha família Para as pessoas Que sempre torciam por mim De ir pro Vasco E cara Encarei como desafio Fui muito bem recebido Lá no clube Acho que a gente Criou um grupo Também muito bacana Naquela época Uma mestre boa O Felipe Bastos falou sobre isso Era muito maneiro O grupo se dava muito bem Tinha os caras mais experientes O Felipe O Price Os caras que abraçavam a gente Diego Souza Alexander Então foi Foi um grupo bacana Ali que Graças a Deus A gente conseguiu fazer Um grande trabalho Sim Muito Time do coração muda Anderson Alguma coisa muda Ou chega num nível Que nem passa pela cabeça Mais Ou passa Cara você Cara é diferente Porque você Você Vê a realização De um sonho Pô Você viu os caras jogar Eu particularmente Eu acho que eu vi A melhor geração do Vasco Na época Que os caras ganharam Rio São Paulo Libertadores Tudo Juninho Pedrinho Felipe E a saudade do caralho Eu Eu vivia essa rivalidade Contra o Palmeiras Que os grandes jogos lá Ficava até de noite Assistindo esses jogos Porque mesmo É palmeirense Ficava a rivalidade Dentro de casa também Aí Você acaba Depois Chega no clube Vendo Pô Tô aqui Um clube Que eu sempre acompanhei Mas é isso Foi Uma experiência bacana É óbvio Não tenho dúvida nenhuma Você vai para a Arábia depois? É Depois que eu saí do Vasco Eu fui para o Catar E fiquei Três anos e meio E em 2000 Arábia disso É Oriente Médio Oriente Médio Fiquei no Catar Três anos e meio No Catar É Eu fiquei três anos e meio E retornei para o Corinthians Eu fiquei seis meses No Corinthians Em 2014 Minha mulher Ia ganhar neném A gente teve alguns problemas Lá Para a questão de levar Família Ah você volta Voltamos no Catar Daqui a pouco Eu digo Esses três anos e meio Você só volta Por causa do nascimento Do seu filho Eu tive que pedir Porque lá no Catar Tinha algumas restrições Que não podia ter parto Cesar Essas coisas Minha mulher Não poderia ter Aí minha família A família da minha esposa Também não podia Vai fazer mais um filho macho Não não Já tá bom Três moleques Que essa quarentena Tá fogo Ai filho São três Na quarentena Vai ter algum problema Não é impossível Passar Todo dia eu lembro A nega velha Não esquece do remédio Rapaz A nega velha Tem uma função Inacreditável Na pandemia Não pode errar Não Tá acostumado Com a concentração Viagem e tal Dá aquela Respirada Na pandemia É o pior Pior que é fogo Os moleques sufocando Toda hora Gritando do lado Bom demais Ai meu Deus do céu Falar em Filipe Ele era bom de bola Cara Eu não sou muito fã dele não Pô cara Eu sou muito fã dele Mas muito Eu não tive a honra Só de jogar não De ser amigo do Filipe De conviver Até hoje a gente se fala Pô Um cara fantástico Só tenho que agradecer Tratava Tratava bem a bola Misericórdia A gente só Entregava Pra quem sabe Esse é gente Perno demais Deus me livre Puta que pariu Vou voltar a falar sério Que eu me perdi Bora Você volta no Qatar Realmente Por causa do filho Então é isso Foi Aí eu pedi Pra retornar Aí os caras Me liberaram Aí depois Fiquei seis meses Aí retornei pra lá Aí você faz Três anos e meio Seis meses de Corinthians E depois volta pro Qatar Aí depois eu fiquei Mais três anos e meio E ao todo eu fiquei Quase sete anos lá No Qatar Cara Eu tenho um amigo Que ficou no Qatar Muitos anos Foi preparado no físico Seleção Futsal Do campo e tal E eu já vi o Roger Dando uma declaração Falei pro Filipe também Quando entrevistei o Filipe Sobre isso Como é que ele joga no Qatar Cara É muito diferente É uma mudança muito drástica Do futebol profissional No Qatar Pô Edu Quando eu cheguei lá Cara Assim Você estranha um pouco A questão de torcida Ainda mais A gente saiu Sai do vaso Naquele momento De ascensão O clube muito bem Você sente um pouco Mas assim Todo mundo acha Que é fácil Ir lá jogar Na Oriente Médio Porque quando você vai Como um profissional Estrangeiro Você é muito cobrado Então se o clube Não tem resultado Você é o primeiro A ser trocado Entendeu? Então você tem Que manter o profissionalismo Eu acho que É muito difícil O cara ficar Principalmente o cara Que é estrangeiro Ficar um bom tempo Você tem que manter o nível Senão você é trocado Mas assim Depois que você se adapta E vai embora Vai depender da sua motivação Também Pra jogar E seu profissionalismo Você Você tava sozinho De brasileiro lá Ou tinha mais brasileiro no time? Eu tive sorte Porque no meu time Tinha Três brasileiros E E E a comissão Também era 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 brasileiro Era o Chamusca O treinador Ah tá Isso facilitou também A minha adaptação Mas durante esse tempo Todo de Catar Foi o Chamusca ou não? Foi não Foi não Só no começo Os primeiros dois Três anos Ah tá Quem de Brasilia Tá contigo lá? Tava o Adriano Que jogou no Vasco Também Adriano? É o Adriano Lembra daquela resenha Do Imperador lá Que Ele veio do Inter Rapaz Aí o Marconi Já tinha um tempinho Lá no Catar Entendi Pinta proposta Pra se naturalizar Anderson Pintou proposta Pensou nisso? Então Quando Quando eu tava lá Né Uns três anos e meio Antes de sair Tinha a possibilidade De eu me naturalizar Né Mas Pra você se naturalizar Você tem que cumprir Cinco anos Jogando no No país Como eu saí Eu perdi Esse Esse tempo Cinco anos Ininterruptos Direto Ininterruptos É isso Aí como eu saí Aí quebrou Essa Essa regra Aí Embora Tinha a possibilidade Né Mas eu Acho Muito difícil Quando eu vim aqui Pro Brasil Eu vim pensando em jogar Ficar um tempo maior E Não esperava que eles Iam me pedir tão rápido Pra voltar Porque Quando eu assinei com o Corinthians Eu assinei um ano e meio Né De empréstimo Mas vim sem Sem nenhuma cláusula Eu pensei Pô Vou jogar aqui Vou voltar a jogar Em alto nível E tentar Né Meus objetivos Profissionais Aí Quando Passei os seis meses Aí teve um problema Lá de inscrição Com os Com os Jogadores lá do time Que tiveram A condição na FIFA Aí tive que voltar Entendi Mas a minha volta Mesmo foi Por conta do meu filho E também Aproveitei a oportunidade Né De Pô Vou sentir Ainda tava No Tava 27 anos 26 anos Se não me engano Na época Entendi E olha Como é que foi Como é que Depois Você passa pro Vasco De novo Depois Vai pro São Paulo Como é que é chegar No São Paulo Como é que foi a recepção Você gosta da cidade Como é que você tá Aí O São Paulo É um momento Também Viva um momento complicado De títulos Né Bastante similar O momento do Vasco Em 2011 Eu não sei se Eu não sei se o Vasco Atrasou em 2011 De salário Mas O São Paulo Acho que não vive Esse problema Mas em relação A torcida A pressão No título Acho que é bastante Parecido Né É O São Paulo Tá um tempo Né Sem vencer Eu particularmente Agora com essa Antes da pandemia O Diniz Mudou muito O estilo de jogo Da equipe A equipe Começou a Fazer tudo aquilo Que ele pede Nos treinos A gente tava vendo Uma evolução bacana Mas é isso Ainda Ainda tenho objetivos Conquistar aqui E vamos ver Até o final do meu contrato A gente faz o que fez No Vasco E tem algum título Batei quando Contar com São Paulo Até o final do ano Até esse ano só Até esse ano Até esse ano Ah Então eu vou ter que te buscar Aí Não vai ter Não vai ter Já vou trazer no carro Porque o outro Tá com o Paulinho novo O Paulinho vai estar novo Já pego você E o Luan O Luan tem contrato Ele Mas a gente quebra Na resenha Traga os dois de volta Essas brincadeiras Essas brincadeiras Só fodem você De repente Brincam aí Aí vira matéria De jornal Aí fudeu A porra Fui clima E deixou na rabunda Irmão Como é que foi A chegada do Daniel Alves Cara Que é um cara Simplesmente Simplesmente É o cara que mais Ganhou título Na história Do futebol mundial Simples Não cabe resenha É o que mais ganhou Até hoje Podem passar aí depois Mas daqui pra trás Ele foi o que mais ganhou Como é que A chegada De um cara desse Num grupo E ele tem cara De ser gente Muito boa Eu tive com ele Duas vezes Uma vez em Paris Ele jogava no Paris ainda Tive um bate-papo Com ele e tal Até quero sacanear ele Nesse bate-papo Porque ele falou uma coisa Eu falei outra E aconteceu o que eu falei Mas eu não tive essa oportunidade ainda Mas eu não tive essa oportunidade ainda E a gente bateu papo Uma coisa foi mais formal Queria que você falasse um pouquinho Sobre a chegada dele O que que impacta no clube A chegada de um cara desse tamanho A percussão foi muito boa A percussão foi muito boa Todo mundo sabe Da pessoa que é o Daniel Alves Não só pelos títulos Quem tem o privilégio De conviver com ele no dia a dia Sabe que esses títulos Que ele ganhou Não foi à toa O cara é diferente O cara é profissional Ao extremo E sempre tenta Trazer todo mundo Para o mesmo objetivo Eu acho que está sendo Muito importante Eu que já sou um jogador Mais experiente Tenho aprendido muito com ele Imagine para a molecada Que está subindo agora Eu acho que Os mecs costumam até brincar Pô cara Às vezes a gente vê o cara jogando ali Hoje está do nosso lado Trelhando Pô aproveita Não é todo dia que tem isso Não Tenta extrair o máximo Observa E com certeza Ele tem Tem trazido Essa experiência Que ele tem Mas o exemplo O exemplo é que Que faz toda a diferença Que arrasta Que faz a rapaziada Pensar grande E conquistar Muito bacana Cara Junto com o Daniel Logo depois Viu o cara que Talvez o técnico Mais falado do Brasil Sem ser o Jorge Jesus Pelas conquistas De agora Mas se fala do Fernando Diniz E se tem opiniões Muito diversas Sobre ele As pessoas Falam que falta Uma parte No processo De maturação dele Ele no início Dos trabalhos dele Foi taxado Como um cara Muito difícil De se relacionar Ele não tinha o time Da cobrança Depois disseram Chamaram ele de gênio Aí passou um tempinho Falaram que ele não ia chegar longe Com o jeito Que ele jogava Cara O que eu quero dizer é o seguinte Ele é um cara Muito falado E muito pelo estilo de jogo Que ele tenta implantar Eu Eu Eduardo Já fiz Já fiz um comentário Sobre ele Que achava Que faltava Uma página do livro dele Que era uma página De construção De De um grupo De um grupo Forte Competitivo Que não bastava Só jogar com a bola Porque Não é sempre Que temos a bola E eu achava isso Maestral nele Mas eu achava Que ele falhava Na Na parte defensiva E tal Isso é uma análise minha Tática E de um tempo atrás Mas eu acho Que no São Paulo E com a maturidade Que ele ganhou Ao longo desses poucos anos Que ele tem de técnico Eu vejo Que ele vem Encantando mais As pessoas Vêm falando Dele de uma forma Mais concreta E me agrada muito Como ele fala De futebol Como ele fala E percebo Que ele entende Muito de futebol Você já tem Pô Já tem muitos anos De carreira Então foi de 14 anos De carreira E passou Por muitos técnicos E tal O Fernando É um cara especial Assim Em termos De De coisas novas Ele é um cara Realmente É É isso tudo Que a galera Aposta Que seja Pô Edu Eu particularmente Me surpreendi Com o Diniz Porque Uma coisa Você vê os times Dele jogando Mas quando você Vai ver No dia a dia Quando você participa Do trabalho Você Poxa O cara faz Um negócio diferente Não é à toa Que o time dele Sempre tem um padrão Como ele quer Então pra você Conseguir isso Cara E não tem O segredo Não é Faz mágica Não Claro Porque A mágica Que a gente Costuma falar E ele mesmo Fala É o trabalho Pô A gente trabalha Muito Muito mesmo Eu acho Que não tem No Brasil Assim Um grupo Que Um treinador Que faz Com que os atletas Trabalhem No limite Todos os treinos Entendeu É isso que ele Sempre cobra Entendeu E como você falou Né Todos nós Passamos por um Processo de evolução Né De aprendizado Acho que o Inís É um técnico Novo Né Também Assim No Senado Nacional Mas uma das coisas Que ele tem mais pedido Pra gente Inclusive é isso De não tomar gol Né Assim Ele disse O nosso time Ele vai jogar Naturalmente Pela qualidade Dos jogadores Isso aí é fato Eu não gosto Que o meu time Tome um gol Eu acho que Deva ser por isso Né De ter tido Algumas Algumas Críticas Né Ou então Comentários Em cima Em cima disso E é isso Ele tá Ele conseguiu Deixar o nosso time Bem coeso Né Nessa parte Ofensiva E defensiva E é isso Eu acho que ele Tá procurando evolução Acho que o grupo Tá muito contente Com o trabalho dele Aqui A diretoria também A gente precisa Só vencer aí Pra confirmar Todo esse Trabalho Claro Anderson É Como eu nunca tive Um papo com ninguém De São Paulo Jogando no São Paulo Então É Muitas curiosidades Assim Vai Vai Vão pintando Por exemplo É O São O São Paulo Existe Entre A resenha Sobre o que o Flamengo Fez Que por exemplo O Vasco 2000 Foi referência No Brasil Aquela seleção Do Vasco O Cruzeiro 2003 Foi referência E outros times Foram referência Existe Existe esse Não é espelho Que eu quero usar não Existe esse foco Assim Pô A gente pode fazer O que os caras fizeram A gente é capaz De fazer aquilo ali Porque é o Nani Que foi O brasileiro Que mais se abriu Assim No segundo colocado Foi muito longe E Eu queria saber Se rola isso A Maurício Tá te mandando abraço Aí A Maurício Um abraço Irmão Temos juntos Então Edu Assim A gente sempre Toma como referência Né cara Assim As grandes equipes Né Que fizeram Grandes trabalhos Né A gente sabe Que também É muito sazonal Né A questão do futebol A evolução do futebol É muito rápida O clube ganha Por um tempo Daqui a pouco Dá lugar pra outro Né Que trabalhou De alguma forma Eu acho que O que a gente tem tentado Se espelhar É no dia a dia Né De Do trabalho mesmo Porque Eu acho que O nosso grupo É muito jovem Né Apesar de ter jogadores Experientes Eu acho que Se você colocar Uma pressão tão grande Dessa A gente precisa ser igual O time Que for o Cruzeiro Foi o São Paulo Que ganhou três títulos Acho que isso vai gerar Uma pressão desnecessária Né Para os jogadores No geral Mas todos Têm a consciência Assim Nosso Grupo Um grupo Um grupo de jogadores Que sempre tem Procurado Incentivar um outro Que a gente Pode vencer Que a gente Tem um grupo bom Um grupo qualificado E A gente tem cobrado No dia a dia Nos treinamentos Que Para você vencer Campeonatos E ganhar títulos Só vence Se tiver um grupo Com o mesmo pensamento Todo mundo junto Não adianta ter dois Três craques E ter deficiências Em algumas outras posições A gente precisa ter Jogadores De reposição Jogadores que Se porventura Um outro sair Por lesão Ou qualquer outro Tipo de situação Tem jogador Que Supra Essa carência Da mesma forma Do que estava jogando Mas é isso Eu penso muito Dessa forma Que Para você ganhar títulos Você tem que ter Um grupo forte Porque Se não tiver grupo forte Não trabalhar isso Durante um período Só por causa Não ver o resultado Nesse ano Outro ano Está tudo errado Eu acho que você não consegue Manter uma base Para conquistar E ter essas conquistas Como esses Esses times Estiveram Anderson Falou da base De São Paulo E a gente está falando De uma base Que Acabou de servir A seleção brasileira Sub-23 Alguns nomes Antony O Fraust Se machucou O volante Me fugiu O nome dele Meu Deus do céu É o liseiro Não, não O volante Meu Deus do titular Meu Deus Está aqui Digo Como é que sumiu o nome Luan Não, não O volante De São Paulo Cabelo Lisinho Que está se especulando Que está sendo vendido Estava lá Sub-23 Alguém me ajuda Que me deu um branco Ah não Não é volante não É o meu Igor Gomes É, é Isso Perdão Desculpa Como é que essa galera sobe Anderson Essa galera sobe Num processo de maturação Ou você acha que hoje O atleta sobe diferente Da tua época O que eu estou te perguntando Só para você entender Eu acho que lá atrás O atleta subia Muitas vezes Despreparado Para uma série de coisas Até de forma Como se Como se portar Se a pessoa falava Muito errado Não tinha informação Hoje Por exemplo Eu De fora Vejo uma molecada Subindo mais pronta Assim Mental mais forte Com outros defeitos Sim e tal Mas Nessa relação De pressão De postura Eu acho que ele sobe melhor O que você pode falar Sobre isso Eu acho que Assim As gerações são diferentes Eu peguei uma geração Mais antiga Mais raiz E estou pegando Essa geração agora Eu acho que hoje A diferença A grande diferença Edu É a questão da assessoria Esses moleques Quando sobem Da base profissional A maioria deles Tem uma assessoria O empresário Coloca um cara Para cuidar Da parte dele De imagem Essa parte De rede social Que hoje Conta muito E assim Eu acho que E a questão também Da informação Antigamente Não tinha muito Essas informações Como tem hoje Eu acho que Está tudo aí Na tua mão Você acessa as coisas Você sabe O que está acontecendo Ninguém mais fica Refém De não ter a notícia Então Eu acho que Isso que faz a diferença É uma geração também Que tem que ter Um cuidado muito maior Por conta também Dos ataques Hoje Tudo nessas redes sociais Eu falo para eles Aproveita É bom e tudo Mas vocês tem que preparar O psicológico Porque Infelizmente Hoje a gente sabe Que rede social Hoje Tem muita influência Nas torcidas Em tudo que acontece Em tudo que acontece Não só no futebol Política Hoje está tudo Na tua mão O cara fala Uma coisa Entendeu? A gente sabe Como que funciona Esse sistema Que tem sido criado Sim Mas eu penso Mas eu penso dessa forma Acho que a molecada Está bem mais Mais ciente Tem uma rapaziada Boa aqui no São Paulo Um moleque Que tem um cabeça Para caramba E os moleques Já sobem ricos Foda Aí é fogo Antigamente era fogo Tinha que dar muito carrinho Tinha que jogar muito Anderson Seu primeiro salário É muito baixo No Vitória No profissional Você está falando Igual ou não Mas é muito diferente De hoje? É muito diferente A realidade é outra Muito diferente Entendi Imagina Antônio O Igor Deve ganhar 20 vezes 30 vezes Que tu ganhava Lá atrás Ou mais Não Nessa época Eu estava com a vida ganha Se ganhar As que eles ganham Mas não é que merece Mas a rapaziada merece Não é que são Bom de bola É óbvio Mundo novo Vida nova Não tem jeito Anderson O São Paulo te procurou Para renovar Como é que está isso? Pô cara Está tudo parado Em relação a isso Ninguém sabe O que vai acontecer Está tudo muito incerto Até Questão de Contratação Como é que vai contratar Numa pandemia dessa Eu acho que Também tem um ano político Aqui no São Paulo Ninguém Sabe como é que Vai ficar a situação Está tudo muito incerto Mas Vamos aí Cumprir O tempo Deus está no controle De tudo Se chamarem para renovar A gente dá um jeito Nisso aí Antes Faltou Faltou seleção brasileira Tu acha que Podia ter jogado Na seleção brasileira Faltou 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 isso Ou não? Pô Edu Cara Foi um dilema Que eu vivi Em 2011 Quando eu saí Do São Paulo Eu tive a oportunidade De jogar Quando eu saí Do Vasco Quando eu estava Para ir para o Catar Não sei se você lembra Teve um campeonato Um mundialito Que teve o Brasil E a Argentina Esse campeonato É o jogo Meu Deus do céu Que é o jogo Lá e cá Lá e cá É dois jogos É isso E Eu Na época O Rodrigo Era o O diretor Ele falou Pô Antônio Fica aí Mais um pouco Talvez você vá Para a seleção E tal Aí eu falei Pô Rodrigo Já estou com 23 anos Cara Já machuquei Joelho Tenho que dar Um futuro melhor Para a minha família Levei uma proposta Muito boa Em relação E eu não era Jogador do Vasco Eu era emprestado Para o Vasco Quem era detentor Dos meus direitos Era o A Trafic A Trafic Na época E eu estava Vinculado ao Desportivo Brasil Aí apareceu A proposta Foi absurda Em questão de valores Para os caras Que eles me compraram Para mim também Seria uma coisa Que mudaria A minha vida Aí eu tive que pesar Isso Entendeu Eu acho que Assim né Falando Bem sincero para ti Eu acho que faltou Mas assim São escolhas Que a gente tem que fazer Eu faria exatamente Igual você Não tem Não dá nem para pensar Eu não vim De berço de ouro Aí eu disse Deixa eu garantir O melhor Para a minha família E o resto A gente corre atrás Mas graças a Deus As coisas Aconteceram Bem Não E você falou Tu com 23 Já tem uma lesão No joelho A gente sabe O quanto Essa porra Dessa lesão No joelho Fode o plantão Sacou? Para você Ter um problema sério E começar A capengar Não é Não é Não é Demérito seu Isso acontece Vimos Vários exemplos Você fez certinho Graças a Deus Eu nunca tive problema Mas corri o risco Vai que eu sinto Se tivesse algum problema O Xande está perturbando É amigo do Felipe Deve ter alguma merda Nessa brincadeira Quando chegou no Catar Tem alguma merda Vem de quem Vem tem merda Tem merda Deixa quieto Porra Xande Não me bota em apuros Não porra Você como Vasco E assumido Então por isso Estou te perguntando isso Como é que você Viu o momento Vasco De longe Como é que você Fora a brincadeira De volta Isso é tudo brincadeira Tudo pilha Isso não tem Eu fiz isso com ele Eu faço isso Com todo mundo Que eu falo Eu gosto de fazer Essa brincadeira E você que passou E tal A gente Óbvio que briga Mas como é que você Viu o Vasco De longe Assim cara O que você pensa Do clube Como é que está Difícil Eu particularmente Tive duas experiências No Vasco E foram dois anos Que você vê O que é a realidade Mesmo do Vasco Uma coisa Você ir para o Vasco Num momento Que não é um ano político Uma coisa Você ir para o Vasco Num ano político Eu fui em 2011 E 2017 E foram dois anos Um distinto Que a gente conquistou E conseguiu Ali Conseguiu os objetivos Em 2017 Também a gente conseguiu A classificação Para o Libertadores Eu estava lá Tinha um bom tempo Que não conseguia A gente fica triste Porque Torcida do Vasco É apaixonada Eu acho que Não tem torcida Assim né Tão Vibrante De acompanhar o time Mesmo com todas Essas dificuldades Eu acho que Não tem torcida No Brasil Tão Fiel Fiel Eu particularmente Eu não tenho nem o que falar Eu acho que A torcida do Vasco É diferenciada Ela não está com o time Só quando o time está mal Está bem Mas quando o time está mal Também Eles abraçam a equipe Sim Sim Minha torcida Na real mesmo É que o clube Se estruture Que haja uma transformação Assim Se a gente olhar Para o lado A gente tem visto O que o rival fez Entendeu E a gente Tem que se espelhar Nas coisas boas Não é Edu Não tem jeito Eu acho que Depois dessa pandemia Eu acho que Isso vai acelerar Alguns processos No futebol brasileiro Nessa questão De salários De comprometimento Com o atleta Por mais que não pague Salários altos Mas pague Salários justos Que faça com que Faça com que O atleta Se sinta Bem Bem Tranquilo Para fazer O seu futebol Seguro Em relação a tudo isso E é isso Meu pensamento É esse Que o Vasco Volte Para o lugar Onde sempre Deveria estar Que é brigando Por títulos Torcida lotando Os estádios Grandes jogadores Sendo revelados O Vasco Tem 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 O Vasco consegue Revelar Mesmo na merda Mesmo em momentos difíceis É um dos clubes Que mais revelam Sempre saem Grandes jogadores Mas é isso O pensamento é esse De que É difícil Entrar mais profundo Na questão Mas a gente Fica na torcida Aqui De fora Pensando No centro No melhor Do clube Com certeza Três coisas Para falar com você Primeiro Desculpe Obrigado Para caralho Pelo bate-papo Você é fera Não, estamos juntos Estamos juntos A cagada Vai se repetir Prometo que não Segundo Por favor Mande o Daniel Alves Ver o direct dele Para ele me responder Para ele me dar Para ele fazer Uma live comigo Exato E terceiro Não, são quatro Terceiro Você tem uma carreira Brilhante Silvia tem uma carreira Brilhante como tem Cara do bem pra caramba Querido por todo mundo Aqui Várias mensagens De carinho De apoio De vários torcedores Que você siga No São Paulo Qualquer outro clube Mas que siga bem Que siga Que siga feliz Que siga a trajetória Bacana que você tem E quarto Que você jogue do meu lado No final do ano Aqui no Maracanãzinha Se Deus quiser Um evento meu e do Pedrinho Que vai estar Maracanãzinha Edmundo, Luan Maracanãzinha Quero te convidar Para você estar com a gente Se Deus quiser O evento vai sair Para a gente jogar Não, nós estamos juntos Vai ser um prazer Estar aí com vocês Com a galera Bom que eu já vejo A rapaziada toda É isso aí É isso aí Mano, velho Obrigado pelo carinho Obrigado, Edu Um beijo na família Olha o remédio Tamo junto Tamo junto Valeu, Edu Satisfação, irmão Deus abençoe Um abraço Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.